O CONSELHO das VALQUÍRIAS 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 Ah, e aqui temos Err, a curandeira Uma valquíria curando? Estranho Err era estranha, para ser sincero Bem tranquila, bem calma Suas irmãs eram uma maré violenta E Err, uma onda gentil Ela curava os ferimentos de deuses imortais E até de um sábio supremo, que certa vez bebeu demais e caiu de uma montanha Ah, não me orgulho muito disso Ora, ora, Hildar, senhora da batalha Na verdade, ela se dava muito bem com Odin Já com as outras valquírias, nem tanto Ela passava a maior parte do tempo em Midgard Observando a discórdia entre os vivos E às vezes semeando um pouco também Ela vivia pelo conflito Alguns dizem que ela era o conflito O que aconteceu com ela agora que está livre? Ouro, filha de um chefe poderoso Ela morreu defenando o pai de um ataque de salteadores Ouro foi levado até Valhalla Onde escolheu devotar o pós-vida A busca pelo conhecimento acima de tudo Uma conduta bem incomum entre toda a bebedeira e banquetes dos habitantes de Valhalla Como ela virou valquíria? Odin? Ele se identificou com a sede de conhecimento de ouro Ele a recomendou como historiadora das valquírias Ouro, filha de um ataque de salteadores